Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Pelúcia e neste vídeo aqui galera eu vou ensinar vocês a tá pegando um item grátis que saiu aqui nesse mapa, tá? Bom galera, já saiu outros itens aqui nesse mapa aqui da Netflix, tá? E tá pra sair também outros itens também e eu vou ensinar vocês a tá pegando, né, o item novo que saiu aqui, que é essa boneca aqui, tá, do filme... É, Batatinha Frita 1, 2, 3, tá galera? Tá aqui a bonequinha galera, pra vocês tá pegando aqui esse item, vocês vão ter que encher essas barrinhas vermelhas aqui, tá galera? Se vocês não jogaram aqui o dia 1, dia 2, dia 3, vocês vão ter que encher todas essas barrinhas aqui, pelo que eu vi, tá? Era pra encher só o do dia 4, mas aparentemente está bugado e vai ter que encher todas, tá? Então tá aqui a bonequinha ali, tem o número de estoque também em cima da cabeça dela, tá galera? Aqui também no... nesse nomezinho aqui, tá? Tem também o número de estoque, tá galera? Vou deixar o link também aí do item e do mapa aí na descrição. Bom, pra tá pegando esse item aqui, eu já trouxe esse mapa aqui, né, antes, deixa eu esperar renderizar aqui que tá dando uns lag aqui, monstro. Galera, quando vocês vêm aqui, talvez fique alguns minutos aqui recarregando, tá? Que é pra vocês virem aqui, né, matar um bosta, galera. É, dando dano aqui nesse bode galera, vocês vão tá ganhando XP e vão encher aquela barrinha ali vermelha ali de baixo, tá? E dando dano aqui no bode, vocês vão ganhando XP e enchendo aquelas barrinha. Daí assim que vocês encher aquela barrinha ali, vocês vão poder tá pegando aqui o item. Vai ser dessa forma aqui, tá? Então é só vir aqui e dar dano aqui no bode e ganhar XP, encher as barrinha lá e tá pegando o item. Praticamente só isso aqui. Como eu falei, é talvez demorar uns 5 minutinhos aqui pra tá começando, tá? Bom, pra tá dando no bode aqui, é só pegar aqui e tá, né, puxando o ponto vermelho pro verde aqui, tá galera? É assim que ia ter aqui no bode. Bom, então é praticamente só isso aqui galera. Vocês vão ter que ficar dando dano no bode aqui até ganhar XP e tá, né, enchendo aquelas barrinha lá. Acabei caindo aqui sem querer, né? Mas é só eu tava voltando ali pro local. Entrem nesse servidor assim que nem eu galera, é que só tem eu aqui jogando dentro do mapa, tá? Só você está procurando os servidores aí que está vazio, tá galera? Então vai ser dessa forma aqui, tá? Que vai ser, vai ser pego esse item. Bem fácil, tá? Um item bacana, legal. Lembrando que mais uma vez o link do item tá na descrição. Se vocês apertar no link do item, vocês vão ver a quantidade de cópias, tá? Mas apertando ali naquele lugar que eu mostrei pra vocês lá no começo, também mostra, tá? O número de cópias aqui do item. É um item bacana e bonito e vale a pena tá pegando ele. E eu tô caindo aqui no banner, tô nem conseguindo voltar aqui pra matar o bode. Já perdi aqui vários minutos aqui, só caindo no bode. Mas é isso aí, né, galera? Bem fácil aí esse item, tá? Como eu perdi os outros dias aí que eu mostrei aqui pra vocês, eu vou ter que encher as outras barrinhas aí, tá? Mas se você vem jogando esse mapa aqui, é só você, né, fazer a mesma coisa aí das outras vezes aí, tá galera? Tchau, 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 tchau.